É a hora de matéria pura, aqui no Feminíssima, não, e vocês olhem gente como a presença da Karen é mágica aqui ó, ela conseguiu nanar os cachorros lá. Estão bem calminhos comigo. Não, o que que é isso? Olha o Aníssimo. É uma energia boa, é uma energia tranquila. E é né Karen, é impressionante, vocês não tem noção do que essa equipe da matéria pura, a Karen, o Magnus, a Sônia, o quanto vocês tem realmente essa energia tão boa de querer ficar perto, de querer ser amigo. Eu acho que é porque a gente gosta do que faz, Karen, e a gente faz com carinho. Gente assim ó, eu até vou te dizer assim, agora é uma declaração falando das pessoas, não é a vocês que administram a matéria pura, mas como pessoas. Eles são pessoas que a gente quer ser amigo. Ah, mas eu sempre venho, eu sempre gosto. E hoje a Karen trouxe um assunto extremamente importante, claro, tanto quanto os outros que a gente traz aqui, mas um assunto que apavora muitas famílias quando a gente fala, que é o Alzheimer, não é a Karen? Claro, eu vim falar um pouquinho sobre o Alzheimer, né, até porque para pessoas até 60 anos, 10% da população tende a ter Alzheimer, tá? Tão cedo assim? Tão cedo, são 10% da população até 60 anos e 40% até 80 anos. Então, é uma doença que tá evoluindo, tá evoluindo também porque a gente começou a durar mais, né, Karen? Claro. Antigamente a gente vivia até os 40, 50 e que já era velho, que já era 60. Então, agora não, agora então o Alzheimer ficou muito mais evidente. E o Alzheimer tem várias faixas de classificação. Tem a leve, a moderada, a grave, né? E a gente tem como prevenir isso. O que assusta um pouco os estudos todos que eu tava lendo, né, Carmen? É esse pessoal mais vegetariano, que não quer comer carne. A gente precisa da carne pro nosso cérebro. Claro. Ah, tem então como resolver? Tem, por isso que eu vim trazer outras soluções. Tá, mas daí, deixa eu ver se eu entendi. O vegetariano que precisaria... Botar, comer carne... Acaba tendo que suplementar. Ele toma como suplemento. Toma como suplemento. Suplemento. Daí eu vou explicar o porquê de cada um. Suplemento, o que ele faz, né? Mas é uma coisa que vai acalmando. O que a gente nota? Ah, como é que a gente vê que a pessoa começou a desenvolver o Alzheimer? Ela começa a esquecer algumas coisas. O raciocínio passa a ficar mais lento. Começa a ter dificuldade de sono, né? Então a pessoa já vai dando indícios. Sim. E isso a gente vai percebendo aos poucos. Às vezes a gente acha, ah, não, só tá meio cansado. É que a gente acha que a dupla, a gente não tem de mentir, né, a Karen? E quanto antes a gente diagnosticar o Alzheimer, é dificílimo diagnosticar. Precisa de um neurologista, né? Claro. Mas quanto antes, mais fácil de prevenir. Tá, mas essa suplementação, que a gente pode chamar... Isso, suplementação. Tu começa a tomar de forma preventiva ou tu toma depois que tu já vê os sintomas? O ideal é de forma preventiva, antes de ter os sintomas. E o que eu trouxe aqui? Vamos começar primeiro pelo DHA. O DHA é um ômega 3. Tá. Só que mais, com maior concentração de DHA. Por quê? Porque a gente precisa fazer... O que é o Alzheimer? O Alzheimer é a morte dos neurônios. Sim. E da sinapse, da conexão entre eles. O DHA com ômega 3, ele ajuda a manter esses neurônios vivos, essa conexão, esses lipídios que fazem toda essa conexão funcionando. Tá. Então, tem um ômega 3 normal ou tem ele um DHA específico. Isso é indicado a partir de que idade? Carmen, isso aqui, o DHA é indicado a partir dos 13, 14 anos. Para quem quer estudar, para aquela memória vir. Perfeito. Ele é muito indicado para gestante, porque faz toda essa parte neuronal. Então, de desenvolvimento do feto. Então, se não faz mal para uma gestante, não faz mal para ninguém. Não faz mal para ninguém. Por isso que eu digo, assim, ele é maravilhoso, tá? Lógico, ele vem do peixe. Então, quem é vegetariano, quem é vegano, acaba não querendo usar por essa alegação. Mas ele precisa, a gente tem outras fontes, tem fontes vegetais? Tem, tem fontes vegetais com menor concentração, mas existe, tá? Perfeito. Mas o ideal é começar sempre com ômega. Ômega anti-inflamatório, melhora também toda a nossa circulação. Então, eles têm muitos benefícios numa única cápsula. A gente precisa também, Carmen, de coenzima Q10. Tá. Coenzima Q10, ela ajuda toda a nossa parte neuronal e a parte de ativação do cérebro. Ele tem antioxidante, então ele faz com que a gente raciocine melhor, que a gente não perca tanta memória. Lembra que aí, para quem lembra que eu falei pós-Covid, para quem ficou com deficiência de memória, com cansaço. Então, a coenzima Q10 entra nessa parte. Lembre que a coenzima Q10, eu trouxe os dois jeitos, ou em cápsula ou em líquido, que pode ser tomado também no líquido. E a gente fala muito de vitamina D. A vitamina D, ela é a vitamina do sol. Sim. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, temos o grande problema do sol, né? Que a gente acaba ou usando muito protetor e não produz porque a gente está protegido, ou a gente tem muito tempo de chuva, que nem agora. Então, a gente é bom suplementar a vitamina D também para essa parte toda de raciocínio, de memória. E a vitamina D também ajuda em musculatura, ajuda a melhorar caminhadas. Além disso, a gente tem o magnésio-treonato, que eu já falei para vocês, também nessa parte muscular, na parte de memória. E a gente tem a fosfatidilserina, que é um suplemento que a gente faz individualizado daí, né? E que é ideal para que o cérebro se mantenha vivo. Então, a gente está pensando tudo em Alzheimer, a gente tem que pensar em cérebro. Ah, mas o meu tio tem Alzheimer? E treme. O tremor vem depois. O Alzheimer atraca, basicamente, a parte cerebral. De cognição, e daí acaba, como é o cérebro, comprometendo todo o resto. A gente nunca pode esquecer também, né, Carmen? Hoje em dia, a gente fala que o intestino é o segundo cérebro. Sim. Se o intestino também está bem, o resto tudo fica. Então, a gente tem como prevenir o Alzheimer. A gente não tem como tratar, não tem como curar. Mas tem como buscar soluções. Mas tem como buscar soluções. Ah, não, mas eu já estou diagnosticado de leve a moderado. Então, vamos começar a experimentar para que essa não evolua, né? E para adquirir essas cápsulas, precisa de alguma prescrição médica ou não? Não precisa de prescrição médica. Pode ser com os farmacêuticos. Aí todo mundo vai me perguntar, mas eu tenho que tomar tudo isso? Não. A gente analisa cada caso. Claro. Ah, uma pessoa precisa mais do ômega, a outra mais. Sim. Então, a gente consegue juntar. E essa é a grande vantagem diferencial da matéria pura. Porque como nós só encontramos farmacêuticos na matéria pura, eles podem avaliar caso a caso, não é? Isso. E indicar aquilo que é mais necessário para cada pessoa, não é, Karen? Buscando olhar para cada um. Cada um tem um tipo de deficiência maior e que a gente pode suplementar de maneiras diferentes, né, Carmen? É, essa proposta, esse propósito da matéria pura é incrível porque a gente se sente muito cuidado. E se você mora longe da matéria pura, você pode entrar em contato com a matéria pura, porque a matéria pura vai até você. Então, não precisa procurar outra farmácia de manipulação, porque lá a gente tem a confiança e a segurança de que está comprando certo. Aqui em Porto Alegre nós temos matéria pura na Cristóvão Colombo, quase esquina com a doutor Timóteo e também em Carlos Barbosa, não é? Isso. Mas atendendo a todo o Brasil, né? Atendendo a todo o Brasil e pelo WhatsApp vocês vão falar com os farmacêuticos que vão orientar, pode ser por áudio, pode ser por escrita. Esses dias nos perguntaram, ah, eu vi no programa da Carmen, posso ser por áudio? Não fica melhor? Pode. A gente consegue falar. Tem que ler a vontade, exatamente. É isso aí. Semana que vem tem mais matéria pura, trazendo essas informações valiosíssimas para vocês.